O verão é a melhor época para descansar e brincar. Aqui está uma compilação super legal de como trolar suas amigas e aproveitar seu tempo livre. Trole sua amiga usando um óculos de sol incrível. Trace a armação em papel azul. Recorte dois detalhes da lente. Faça dois círculos brancos. Escolha o tamanho para encaixar na lente. Desenhe os olhos. Prenda nas lentes de papel com fita dupla face. Anexe as lentes falsas nas reais com a mesma fita. Espere até que ela adormeça e prenda esses adoráveis olhos. Ela definitivamente vai apreciar as fotos. E vai ser muito divertido vê-la acordando. Ela sorriu. É realmente muito conveniente dormir durante um dia ensolarado com esses incríveis óculos de sol. Sua amiga adora óleo. Coloque um biscoito especial no pacote. Abra cuidadosamente o pacote. Retire os biscoitos. Separe um. Remova o recheio. Você pode comer agora ou mais tarde. Pegue algumas pastilhas de chiclete. Mergulhe-as em água para dissolver o revestimento duro. Quando a água ficar branca, retire o chiclete. Amasse nas mãos. Faça uma bola. Achate. O chiclete parece exatamente como o recheio de óleo. Coloque entre biscoitos e pressione para prender. Você consegue adivinhar qual biscoito é o especial? Coloque os sanduíches de volta na embalagem. Cole com cola quente. É hora de servir sua amiga com a sobremesa. Assista a reação dela. Ela parece não gostar. É um óleo com sabor de chiclete ou um chiclete com sabor de óleo? Sua amiga tem medo de infecção? Ela prefere álcool em gel ou sabonete? Use seu hábito para a próxima brincadeira. Despeje o sabonete da mesma cor no frasco de álcool em gel para as mãos. Coloque a tampa. Dê a sua amiga. E observe o gel falso se transformar em espuma. Ela terá que lavar a mão dessa vez. Mas tome cuidado. Ela vai querer dar um troco. É hora de pegadinha de comida. Temos mostarda e manteiga de amendoim no cardápio de hoje. Substituos. Esprema a mostarda em uma tigela. Transfira a manteiga de amendoim para a outra. Elas se parecem muito. Limpe a garrafa de mostarda. Deixe um pouco de manteiga de amendoim no frasco para disfarçar o aroma da mostarda. Coloque o creme amargo. Misture com a manteiga. Derreta a manteiga para deixá-la derramar através do bico da garrafa e parecer mais com mostarda. Coloque no micro-ondas por 10 segundos ou em água quente. Transfira a manteiga para a garrafa de mostarda. Feche os recipientes. A manteiga de amendoim amarga vai bem para o almoço. Minha amiga gosta do lanche dela. Assista a sua reação imediata. Mas agora tome cuidado e tente escapar da sua própria pegadinha. Você nunca saberá o que está dentro do seu sanduíche. Você gostaria de fazer algo quente. Mas em vez de molho picante, a manteiga de amendoim doce na garrafa. É um empate. Mas que piquenique engraçado que tivemos. Sua amiga é fã de sorvetes? Use em sua próxima pegadinha. Retire metade do sorvete da casquinha. É melhor comer de uma vez ou vai derreter. Esprema a pasta de dentes para preencher o espaço vazio. Coloque no congelador. Polvilhe com raspas de chocolate. Você pode adicionar nozes picadas. Com cuidado, cubra o cone para que ela não suspeite de nada. É ótimo servir sua amiga com sorvete gelado quando está quente lá fora. E é muito divertido vê-la comendo. Mas cuidado! Ela pode ficar brava com você. Sua amiga usa sua maquiagem e nunca devolve? Essa é a hora de lhe ensinar uma lição. Pegue um velho bálsamo DIY que você não usa mais. Remova do recipiente. Derreta no microondas por 15 segundos ou em água quente. Adicione pimenta caiena. Isso será o suficiente. Misture! A pimenta vai tornar o bálsamo ligeiramente laranja. Coloque a parte do meio na tampa. Despeje o bálsamo. Coloque na geladeira para esfriar. O bálsamo está endurecido. Monte no recipiente. Está de cor laranja rosado. Mas o tom não é importante. O principal fator é o seu preenchimento. Dê esse bálsamo especial à sua amiga e não se preocupe se ela não o devolver. Ela não parece estar feliz com esse batom que dá volume aos lábios. Certamente não. Porque tem um efeito colateral. Seus lábios estão pegando fogo. Isso faz seu sangue ferver. Minha amiga tem medo de água viva. Eu preparei um encontro inesquecível entre elas. Pegue um pouco de açúcar. Coloque um pouco de água. Mexa bem para dissolver. Adicione um pouco de ácido cítrico para que a gelatina não fique muito doce. Aquece em água quente ou no microondas. Não deixe ferver. Adicione gelatina. Veja a quantidade necessária na embalagem. Se você quiser uma gelatina mais espessa, adicione mais pó. Mexa até dissolver. Deixe esfriar. Derrame em uma tigela. Coloque na geladeira. Vamos pintar a água viva para parecer correal. Adicione o açúcar ao leite. E uma gota de corante alimentar. Misture para dissolver o açúcar. Aqueça e adicione um pouco de gelatina. Misture bem. Deixe esfriar. Coloque na geladeira. Sugue a gelatina líquida azul em uma seringa. Coloque uma agulha. Adicione a coloração à geleia gelada. Faça movimentos rotativos, ejetando o líquido colorido. O padrão das medusas aparece na gelatina clara. Deixe esfriar na geladeira. Derrame outra porção da gelatina líquida sobre a grossa. Deixe esfriar novamente. Quando estiver pronto, o padrão colorido estará dentro da água viva. Parece incrível! Assim como a real. Agora aproveite o que você fez. Ela parece ter ficado aterrorizada. Fala sério, estamos em terra firme. E é absolutamente inofensiva. Não tem tentáculos. E é gomosa. Hummm, deliciosa! Não esqueça que sua amiga pode estar ciente de sua própria fobia. Vamos precisar de um marcador, papel e um telefone. Faça uma grande imagem de uma barata em tela cheia. Coloque o papel em cima. Trace ela. Faça duas imagens diferentes. Sombreie os insetos em preto. Recorte com cuidado. Uh, parece vivo! Anexe as baratas ao lado interno do abajur. Remova a lâmpada. Tire o abajur. Você pode grudar com fita adesiva dupla face. Anexe ao lado negro. Um está pronto. Cole a outra no lado oposto. Monte a lâmpada. Inesperado é a palavra-chave. Sua brincadeira será muito eficaz com uma lâmpada de controle remoto. Você realmente vai gostar de vê-la pular da cadeira. Você sentiu falta do seu café da manhã? Tudo bem. Sua amiga lhe dará um lanche. Coloque o leite em uma tigela de anéis de milho. Eles não absorvem tão rápido quanto os flocos de milho. Coloque uma colher e coloque em um freezer. Sirva sua amiga quando estiver congelado. Será divertido vê-la tentando mover a colher. Você não gostaria de comer esse lanche crocante congelado mesmo com fome. Você gosta de pegadinhas com comida? Esteja pronta para receber um lanche especial da próxima vez. Um sanduíche de queijo é exatamente o que ela gosta. Pegue uma fatia embalada de queijo. Recorte o excesso de plástico. Espalhe a manteiga sobre uma fatia de pão. E coloque o queijo embalado por cima. E faça o sanduíche com outra fatia de pão. Assista seu olhar faminto. Agora deixe o sanduíche como se sem querer e vá embora. Enquanto ela morde o sanduíche, ela fica sabendo o que está acontecendo. A pegadinha é fácil, mas legal. Eu não posso recusar um bolo de chocolate. Derreta o chocolate em uma tigela com água quente. Mergulhe uma esponja no chocolate derretido. Repita no outro. Derrame o chocolate por cima. Pegue os doces mastigáveis para decoração. Coloque alguns doces de corações em cima dos bolos de chocolate. Bom apetite! O verdadeiro chocolate a confunde a princípio. Mas ela está em guarda. Eu queria que você provasse minha sobremesa especial. Não repita o meu erro. Cubra todos os lados da esponja. Ok, vamos trabalhar no seu removedor de maquiagem. Vamos manter a garrafa cheia, mas ela não vai apertar uma gota. Vamos precisar de plástico filme. Rasga um pouco. Remova a tampa. Cubra a garrafa com o plástico. Coloque a tampa. Corte cuidadosamente o excesso para esconder o plástico. Verifique se funciona. Perfeito! É um desafio usar esse removedor de maquiagem agora. Levará algum tempo para entender que ela foi enganada. Essa foi a seleção de pegadinhas de hoje. Trole suas amigas que nunca se ressentem, mas se vingam. Escreva em seus comentários quais das pegadinhas você fará. E não se esqueça de se inscrever. Dê um joinha e clique no sino. Clim! E você pode acessar um novo vídeo. 09 11 12 12 Abertura